Para o Amaral. Tenta arrancada, vai prendendo, segurando, girando bem o argentino. Zé Roberto. Recebeu o Robinho, tocou no Alione. Vai pra cima, vai pra dentro da marcação, levou pro fundo, cruzamento feito! O desfio do Leandro, a bola passa com perigo. Primeira grande jogada do Palmeiras. Foi pra cima, o Alione, cruzamento, boa antecipação do Leandro. Pra levantar o torcedor do Palmeiras. O Alione começa a temporada muito bem, né? Robinho. Um pouco mais atrás com o Amaral. Robinho pegou na bola, lembrei, só pra reforçar, né? O Palmeiras confirmou no final da semana a contratação do Cleiton Xavier. Mais um destaque do time, o Robinho bateu pro gol. E o goleiro, Cacho fez a defesa. Será que fechou o ciclo de contratações, o Palmeiras, André? Esse é o discurso oficial, né? Mas não dá pra duvidar do Palmeiras, que vem achando reforços aí toda hora. Cleiton Xavier é o décimo nono reforço do time na temporada. Um time completamente modificado. Hoje em campo, sete novidades, viu, Cleiton? É aí a jogada feita pelo Grinho Henrique. Quarta-feira não vai pra Colômbia. Tá bravo. Corte de cabeça do zagueiro Vitor Hugo. Na disputa, ela sobrou, pegou o Fernando Pras, largou o Guerreiro do rebote. Tá impedido, tá impedido, o Guerreiro já marcou o Anderson Coelho. A posição irregular do Guerreiro na hora do chute. E ele marcou convictamente, a hora que o Fernando Pras largou, o Bandeira já levantou e parou o ataque. Pra ver de novo, é aquela bela história. Se entra, é gol, se não entra, como não entrou, Arnaldo. A linha da grande área serve até de referência. Vamos ver de novo? Porque tinham dois jogadores do Corinthians. E os dois estavam em posição de impedimento. Se a bola entra de... Olha como parte com perigo, o time do Corinthians. A bola explode na trave. Chegou o Bruno Henrique e acertou a trave. Mais um susto pro torcedor do Palmeiras. Levantou o torcedor do Corinthians, mas não conseguiu gritar. Gol, Bruno Henrique, com espaço. E o Fernando Pras, levemente, desviou a bola. E só ouviu o barulho dela batendo na trave. E se esticou muito pra fazer o corte. O Marutico tava preocupado com a marcação. Sai a cobrança. Lá pra dentro meteu o Lucas. O toque de cabeça, Cássio! Cássio, trave, Cássio de novo. A defesa tira. O Leandro foi lá em cima. A defesa do... O Leandro chegava pro rebote. A defesa do Palmeiras avançou, atacou. É o Vitor Hugo, né? Que sobe, toca de cabeça, ó. Da trave da Cássio. Traveçada firme do Vitor Hugo. E não foi de muito pertinho, não. O Cássio teve que dividir bola, trave. Foi com tudo. Pra mandar pra escampenho. Bola na trave pra cada lado. Vitor Hugo, Vitor Hugo. Tive muito diferente. Tive muito pressionado. Fala pra passar. Gala, chace no gol do Danilo. Gol! E o Danilo! Gol do Floridian! A saída do bola do Flamengo estava hesitante. No primeiro lance, deu uma quebrada lá pra frente, o Fernando Flávio, ela voltou. Voltou e ele tocou pro Vitor Hugo. Veja que o Vitor Hugo não dominou. A bola já correu demais. E aí, quando ele veio pra recuar de novo, óbvio, pega mal na bola. Não pegou com a chapa inteira do pé. Ele pega aquele meia bola. Aí o Petros veio, tocou. O Danilo ainda brincou pro Amaral. Chegou na frente, o Danilo. Bola pro fundo, gol! Danilo, camisa 20, abre o placar aos 34 minutos aqui no campo do Palmeiras. Valeu a adiantada de balança. E saíram o Guerreiro, o Petros, o Danilo. O Palmeiras se contra o ponto, saindo de bola. Danilo abre o placar. Segundo tempo, chance importante pro time do Palmeiras. Aí, Catimba. E rola pra cobrança. Autorizou o Rafael Claus. Zé Roberto e Lucas na bola. Lucas de pé direito. Zé de pé esquerdo. E ela passa por cima do gol. Vai embora pela linha de fundo. E do lado do Corinthians, que mexeu no time, não mexeu. E tá na frente do placar, Marco Aurélio Souza. Kleber, Tite me disse o seguinte. Primeira coisa, pediu pro time manter o padrão, né? Aquela marcação sempre adiantada e as linhas muito próximas, né? O time muito compactado. E ele tá preocupado com duas possíveis ações do Palmeiras. Pediu atenção na bola aérea com o Leandro e nas saídas do Zé Roberto. O Tite tá apostando que o Zé vai acabar virando um meia. Acima da marcação. O Amaral ficou em dúvida se saiu ou não pro bote. Quem saiu e saiu bem foi o Vitor Hugo fazendo o corte. Aí o Amaral faz o lançamento. Bota em boa condição o Dudu. Leandro na área. Chega Robinho. Chega Leone. Dudu girou. Bateu, bateu, bateu e não conseguiu fazer a bola chegar no gol. Mas recebe aplausos da torcida. Torcida gostou da arrancada, de partir pra cima. De dar uma agitada no jogo, né? Dá um... Bota um fogo ali. Na boa arrancada do Dudu. Apareceu bem no Cruzeiro. Depois foi pra fora do Brasil. E fez um bom campeonato no Grêmio. Enquanto o Cássio... Eles estão lá discutindo, enfim, quem sairá pra entrada do Valter. Ó, a bola tava... O juiz tinha marcado uma irregularidade, né? Ó, a bola tava ali. O Ganguly já tinha voltado. Ele, de fato, ele tava de costas quando a bola foi jogada. É o guerreiro, Kleber. A bola... Ele tava de costas quando a bola foi jogada pra dentro do campo. Aí ele voltou agora. Se viu ou não viu a bola. Olha o Mendoza. Brigando com o Lucas. Entrou na área. Bateu cruzado. Fernando Pras. Quente a bola do Mendoza. Largou o Fernando. Parece a vontade o Mendoza, né? Casa Grêmio. Dá vontade. Desde o primeiro jogo que ele entrou, ele se sente a vontade. O Tic quer isso dele, né? Que é a velocidade. Que ele vai pra cima. E quer que ele volte pra marcar. Principalmente com 10 jogadores. E eu acho que ele faz tudo direitinho. É o tipo de jogador. O jeitão dele jogar é esse, né? Tribo curto, chute forte. Tem que se soltar mesmo. Se ficar tímido. Ó lá. A Baveira foi. Vem a cobrança. Lá dentro da área. Sai o Walter. A cabeçada. A bola vai pra fora. E a bronca. E a bronca do Walter. É no Petros. E ó. Vem a cobrança. O Walter sai. Saiu meio vendido. De novo conseguiu cabecear o Vitor Hugo. Outra vez ela passa com o perigo. E o Walter olhou pro Petros e falou assim. Olha pra mim. Porque o Walter não gostou do jeito que o Petros ficou ali. Antes da cobrança da falta. Continua 1 a 0 para o Corinthians. 20, 25 minutos. Petros. Foi atropelado. Vai mudar. Vai mudar.